Começamos agora AEDAS, no ar. Oi gente, eu sou o Lucas Jerônimo e começa agora o AEDAS no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Vai virar tudo, capô, teu chapéu de corbô, sua calça de setim, a viola cordeão. Sua calça de setim, a viola cordeão, vai virar tudo, capô. Ó, e fica ligado, fica ligada aqui com a gente, porque agora é hora de ficar sabendo mais sobre a realidade da nossa região. Fique por aqui para saber como anda o processo de reparação de danos causados por esse desastre crime. A gente se encontra aqui na rádio, como também no Spotify e outros tocadores de podcasts. A cada 15 dias tem uma nova edição do nosso programa. Inclusive lá no Spotify, você pode encontrar vários programas, como este, que registram essa caminhada em busca de reparação após o desastre crime que mudou a vida por aqui. Hoje a gente conversa com representantes da AEDAS, uma prosa sobre o trabalho feito até aqui, momento de avaliação, prestação de contas e os desafios do processo de reparação integral agora em 2023. Também aqui no AEDAS no ar, você confere o calendário dos próximos atendimentos do Programa de Transferência de Renda, o PTR. Uma conquista dos atingidos e das atingidas. E mais, a AEDAS disponibiliza planos de contingência do período de chuvas para municípios da região. Vem com a gente, este é o AEDAS no ar. Você está ouvindo AEDAS no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro. AEDAS, assessoria técnica independente, tem atuado junto aos atingidos para que a reparação de danos seja integral e justa. E parte do nosso trabalho é o diálogo com a população atingida e o trabalho para resolver os problemas que as pessoas vivem todos os dias. Para falar sobre essa caminhada, para fazer um balanço do trabalho que já foi feito, hoje estão por aqui Vanderlei Martini, que é coordenador territorial da AEDAS, e a Nina Jorge, que é assessora da coordenação institucional. A intenção da nossa conversa é ajudar a todos a saberem em que pé que está o trabalho e o que vem pela frente. A AEDAS, entrevista. Ei gente, por favor, façam para a gente um breve panorama de como tem sido o trabalho da AEDAS desde que foi escolhida como ATI, assessoria técnica independente, para o processo de identificação e reparação de danos. Desde junho de 2020, a AEDAS possibilita a participação informada da população atingida, por meio de espaços participativos diversos e pelo contato diário, tanto com lideranças de comissões de atingidos e atingidas, coletivos auto-organizados, quanto com as pessoas nos territórios, para promover o registro, a mobilização social, a participação efetiva, a troca de informações e a realização de debates, de forma que cheguem à totalidade das pessoas atingidas interessadas em participar da metodologia proposta pela assessoria técnica independente. As pessoas atingidas em coletivos auto-organizados, junto às suas assessorias técnicas independentes, construíram, nesse período, importantes produtos para a luta pela reparação integral. Podemos destacar critérios de elegibilidade para o programa de transferência de renda, projetos de demanda das comunidades para os anexos 1.3 e 1.4, além de sugestões para o termo de referência da entidade gestora do anexo 1.1. Nós podemos dizer que, ao longo desses últimos anos, nós tivemos como principais desafios a, primeiro, atender todas as demandas que chegam para a AEDAS. Isso porque nós acompanhamos muitas famílias e muitas comunidades. Para os ouvintes terem uma ideia, nós acompanhamos mais de 120 comunidades distribuídas entre a região 1 e a região 2. E, nessas duas regiões, a gente tem mais de 90 mil famílias sendo atendidas pela AEDAS. Então, que na região 2 são 60 mil famílias, aproximadamente, e na região 1, mais de 30 mil famílias. Então, que soma aí mais de 90 mil famílias sendo atendidas pela assessoria técnica. Nós também temos atuado no sentido de contribuir ou de ser assistente técnico das IJs e, ao mesmo tempo, ser assessoria técnica das atingidas e dos atingidos nos territórios. Então, essa dupla função da assessoria tem nos colocado o desafio de conciliar esse nosso trabalho, tanto quanto para atender as demandas que nos chegam das instituições de justiça e, sobretudo, para atender também as demandas que chegam das famílias atingidas. Quais são as frentes de trabalho da AEDAS neste momento pós-acordo no processo de reparação de danos? A AEDAS acompanha e promove a participação informada das pessoas atingidas em todos os anexos do acordo, sendo eles o anexo 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e o anexo 2, acompanhando ainda os estudos de risco à saúde humana e de risco ecológico. Além disso, trabalhamos de forma diferenciada com os povos e comunidades tradicionais, visando garantir o protocolo de consulta livre, prévia e informada, além de outros grupos como mulheres, crianças e juventudes. Ainda acompanhamos as demandas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade e as situações emergenciais das comunidades atendidas nas regiões 1 e 2. Que ao longo de 2022, a gente focou o nosso trabalho na execução, na implementação do anexo 1.2, que é o PTR, e do anexo 1.3 e 1.4, que é o anexo que trata dos projetos dos municípios. Além disso, nós trabalhamos também e muito no sentido de acolhimento e encaminhamento das demandas emergenciais que os atingidos e as atingidas nos apresentavam, ou então das demandas emergenciais vindas das comunidades, como, por exemplo, no período das chuvas que tivemos nesse ano de 2020, em janeiro de 2022, o período das chuvas, nós fomos bastante demandados pelas comunidades no sentido de prestar algum atendimento. Uma das principais funções da AEDAS é garantir informações qualificadas e seguras que contribuam na participação das pessoas nos espaços de decisão. De que forma a AEDAS faz isso acontecer? A participação informada tem como objetivo mobilizar as pessoas e comunidades atingidas para a estruturação da organização social que incida sobre o processo de reparação, considerando as especificidades étnico-raciais, de gênero, geracionais, culturais e sociais presentes no território. Sendo assim, a nossa metodologia para os espaços participativos visa a construção do conhecimento, através do diálogo entre o saber técnico especializado e o conhecimento local das comunidades assessoradas. Primando sempre pelo princípio de ampliação do protagonismo dos atingidos e das atingidas, são promovidos mecanismos que viabilizam a informação, mobilização e engajamento das comunidades, a fim de propiciar que as próprias pessoas atingidas tomem decisões informadas sobre os planos de reparação dos danos causados pelo desastre sócio-tecnológico. Destacam-se como espaços participativos os grupos de atingidos e atingidas, as rodas de diálogo, reuniões com comissões de atingidos e atingidas, seminários temáticos e os coletivos de agentes multiplicadores. Como a EDA se faz presente nos territórios e como é mantido o diálogo com os atingidos e atingidas? A EDA está presente no território, como eu disse inicialmente, há mais de dois anos e meio. E a gente sempre esteve presente. Se não foi, muitas vezes, do momento presencial, fisicamente, nós estivemos de maneira online conforme foi dando. Por exemplo, no auge da pandemia, no ano de 2021, nós fomos obrigados pelas contingências a organizar os nossos espaços de reunião, de participação com os atingidos de forma virtual. Agora a gente já está realizando atividades mais presencialmente. Mas queria destacar também que a gente tem escritórios, um escritório central em Brumadinho, que atende a região 1. E nós temos um escritório central na região 2, que atende os cinco municípios onde a EDA atua na região 2, que fica em Betim. Então a gente atende no escritório de Betim as pessoas também de Joatuba, de Mário Campos, de São Joaquim de Bicas e de Igarapé. E além desses escritórios, a gente também tem alguns pontos de apoio. Por exemplo, nós temos um ponto de apoio em Mário Campos e estamos trabalhando para colocar um ponto de apoio também em Joatuba e outro em São Joaquim de Bicas. Toda semana a EDA faz reuniões com as comissões. Então essa também é uma forma da gente estar presente no território por meio dos diálogos que a gente faz com as comissões representantes das comunidades. E também uma outra maneira de a gente estar presente no território é através dos nossos informativos, que é organizado pela nossa equipe de comunicação. Aliás, permita-me parabenizar a equipe de comunicação da EDAs pelos informativos que vem produzindo ao longo desse ano de 2022, que são de excelente qualidade e com informações confiáveis, no sentido de auxiliar os atingidos e as atingidas para as discussões e os processos coletivos. Ei, gente, muita informação, né? E tem mais. Daqui a pouco a gente fala sobre como está o trabalho por reparação de danos causado pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. As conquistas do último período, os desafios e as perspectivas da EDAs para o ano de 2023. Daqui a pouco a gente continua a nossa prosa aqui com a Nina Jorge e com o Vanderlei Martini da EDAs. Você está ouvindo a EDAs no ar. Confira agora onde serão os próximos atendimentos do Programa de Transferência de Renda, o PTR. Anote aí. Nos dias 9 e 12 de janeiro, em Mário Campos. Nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20, em São Joaquim de Bicas. No dia 22, Francelinos. No dia 23, Mário Campos. E nos dias 23 e 26, em Mário Campos. O banquinho de arueira As madeiras do curral Vai virar todo o cartão O amor e a solidão As festas no arraial As cantigas de paixão As festas no arraial As cantigas de paixão O intervalinho e voltamos já. Você está ouvindo a EDAs no ar Estamos de volta, esse é o AEDas no ar E eu sou o Luca Jerônimo, comunicador da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais AEDas Uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente Das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esse nosso programa é o espaço por onde a gente compartilha informações importantes que tem tudo a ver Você está ouvindo a vida da vida da nossa região, da nossa gente e te lembro que no site aedasmg.org e nas redes sociais pelo arrobaedasmg, no Facebook e no Instagram, você tem vários conteúdos que te ajudam a saber mais sobre como tem sido esse trabalho por reparação integral de danos. Você está ouvindo a EDAs no ar No nosso programa de hoje estamos recebendo a Nina Jorge, que é assessora da coordenação institucional da EDAs E o Vanderlei Martini, que é coordenador territorial da associação Eles estão aqui numa prosa sobre o trabalho da assessoria técnica independente no processo de reparação de danos Eles estão falando um pouco sobre como foi essa caminhada até aqui e as perspectivas para esse ano que começou A EDAs, entrevista Ei Nina, no bloco anterior o Vanderlei falava sobre como a EDAs se faz presente nos territórios atingidos As equipes de mobilização desempenham um papel importante nesse diálogo, né? A equipe de mobilização da EDAs é a responsável pelo diálogo diário com os atingidos e as atingidas nos territórios A partir desse diálogo e em respeito às características socioculturais e às formas de organização já estabelecidas É que são implementados os espaços participativos em cada uma das comunidades Esses espaços visam a democratização do acesso à informação no processo reparatório A construção de pautas, o debate e aprofundamento sobre a reparação A tomada participativa de decisão sobre temas prioritários e formas de encaminhamento A construção de entendimentos coletivos, o monitoramento popular e controle social do processo reparatório pelas comunidades atingidas E a construção de um processo de atuação autônomo e independente da população atingida Vanderlei, Nina, nesse processo tem muita luta, mas também tem conquistas das atingidas e dos atingidos, né? Nós podemos dizer que ao longo de 2022 tivemos algumas conquistas, sim, ainda insuficientes Mas conquistas importantes que nos animam a continuar com o nosso trabalho da assessoria técnica Por exemplo, nós tivemos o desbloqueio de mais de 5 mil famílias do PTR E o cadastramento de mais de 15 mil famílias que estão no processo de avaliação para receber o PTR Que é o anexo 1.2 do acordo Nós tivemos o início da implementação do anexo 1.3 Ainda que de forma meio torta, mas começou a execução do anexo 1.3 nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale E tivemos também, ao longo de 2022, o início do debate sobre a governança do 1.1 Coisa que é muito importante para os atingidos e as atingidas O ano de 2022 começou de forma desafiadora para as comunidades atingidas que foram afetadas pelas fortes chuvas de janeiro Isso gerou o agravamento dos danos e ou o surgimento de novos danos intrinsecamente atrelados ao rompimento da barragem da Vale Em relação aos anexos do acordo, tivemos o recadastramento das pessoas atingidas para o PTR O anexo 1.2 Tanto das pessoas que haviam sido bloqueadas no seu recebimento Tanto para as pessoas que haviam sido negadas e nunca haviam recebido Esta era uma reivindicação antiga das comunidades E foi conquistada com muita luta pelas pessoas atingidas junto às suas assessorias técnicas independentes Tivemos ainda o processo de priorização presencial para os povos e comunidades tradicionais Dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 Uma reivindicação das próprias comunidades apoiadas pelas assessorias Que originou um novo espaço de consulta Se aproximando mais de um formato apropriado para a realidade dos PCTs Ainda foram discutidas pautas importantes em relação ao anexo 1.1 e ao sistema de participação E a AEDAS, a pedido das comissões de atingidas e atingidas, encaminhou sugestões para o TR da entidade gestora desse anexo A partir da carta escrita pelas lideranças presentes no encontro de lideranças da bacia do Paraupeba e represa de Três Marias Importante destacar ainda para esse ano o início das devolutivas dos resultados das consultorias especializadas contratadas Esse trabalho foi acompanhado pelas pessoas atingidas ao longo de todos os meses de seu desenvolvimento E os resultados trazem importantes respostas e contribuições para o processo de reparação integral Ô gente, e 2023 já começou e as pessoas querem saber das perspectivas para esse ano Nós podemos citar que a gente aguarda ainda e ansia pela execução daquilo que foi firmado no acordo, sabe? Em fevereiro de 2021 Então a gente aguarda aí que de fato uma efetivação desses acordos comece a se dar na prática para as famílias atingidas Aliás, esse é um grande anseio das famílias, viu? É do processo moroso da execução do acordo Vejam, já ouvintes, agora no dia 25 de janeiro de 2023 Vai fazer quatro anos do desastre sociotécnico ambiental aí da Vale Do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho Passaram-se quatro anos e o processo ainda de reparação ainda não se deu Ainda não se deu efetivamente, sabe? Então o processo é muito moroso Então esse é um ponto negativo que a gente avalia A nossa expectativa, Lucas, para 2023 Em relação ao processo de reparação É que, de fato, se inicie a implementação do anexo 1.1 Que é o anexo que trata sobre os projetos das comunidades E que vai tratar também do microcrédito para os atingidos e as atingidas Então, uma das principais expectativas nossa é essa, viu? O início da implementação do anexo 1.1 O desafio em relação a esse ponto é a gente definir o processo de governança Conjuntamente com os atingidos e as atingidas e as instituições de justiça E também definir a entidade executora desse anexo Uma segunda expectativa é a conclusão e aprovação da matriz de danos Que está sendo elaborada pela nossa assessoria técnica E também podemos destacar como uma terceira expectativa para o ano de 2023 É a implementação de todos os anexos A finalização de todos os anexos No próximo ano, a assessoria seguirá acompanhando as demandas E as necessidades das comunidades E promovendo espaços de formação, participação e trocas Para a construção da reparação integral devida às pessoas atingidas Esperamos que se avancem as discussões sobre o sistema de participação E se dê início ao anexo 1.1 Com o protagonismo das pessoas atingidas nos debates e nas tomadas de decisão Gente, muito obrigado pela prosa, pelas informações Nina e Vanderlei, voltem sempre aqui no Aedas no Ar Acho que contribuímos aqui para que as pessoas conhecessem mais do trabalho Que antes de tudo acontece por justiça e com o diálogo Até mais! Você está ouvindo Aedas no Ar Hora do nosso giro de notícias E começamos falando sobre os cuidados necessários Durante o período de chuvas Nessa época do ano, vocês estão vendo Está tendo muita chuva E os possíveis danos podem ser maiores Em uma região como a nossa Atingida pelo rompimento da barragem da Vale Giro de notícias A Andressa Santos, da nossa equipe de vulnerabilidades Traz hoje informações sobre os planos de contingência de municípios da nossa região Oi Andressa Olá Lucas, olá ouvintes Aqui é a Andressa, da equipe de situações de vulnerabilidade Hoje a gente vai retomar algumas orientações e informações sobre o período de chuvas Então a gente gostaria de relembrar e de reforçar que a previsão de tempo atual é instável Localmente forte em parte do estado de Minas Gerais Por conta de um fenômeno meteorológico típico desse período de primavera-verão E que tem como característica provocar chuva volumosa por pelo menos 4 dias consecutivos O que geralmente acarreta transtornos para a população Então a gente gostaria de destacar principalmente as famílias que estão em áreas de risco Que estejam atentas aos sinais Como enxurrada, elevação do nível dos rios, de córregos Que geralmente acontece após esse tempo consecutivo de chuvas E hoje em específico a gente queria trazer a informação com mais detalhes Sobre os planos de contingência O plano de contingência Ele é um documento desenvolvido com o intuito de organizar, orientar, facilitar, agilizar E uniformizar as ações necessárias às respostas de controle E combate às ocorrências anormais Essa é a finalidade do plano de contingência Esse plano é organizado através do órgão público E ele é um planejamento de caráter preventivo e alternativo Então essa finalidade dele A gente disse aqui um pouco sobre qual é o objetivo dele Que é organizar, orientar Mas ele tem essa finalidade que é de atender determinado evento inesperado Pode ser um estado de calamidade pública Poderia ser, por exemplo, a pandemia Pode ser as chuvas E ele tem um objetivo também De identificar as ações necessárias Para que esse evento, esse acontecimento Ele impacte o mínimo possível A ofertas de serviço à população Então esse plano ele vai apontar de maneira mais clara Mais objetiva Quais vão ser as ações E as responsabilidades para enfrentar esse evento Então esse documento ele tem que organizar Ele tem que orientar e dar respostas necessárias Para as possíveis intervenções que vão acontecer Então além das intervenções O controle, o combate às consequências E o impacto de determinado evento Então os pontos que são muito relevantes para a população Saber através do plano de contingência É as áreas que vão ser diretamente afetadas Que tem uma possibilidade São as áreas de risco Os nomes dos rios ou dos córregos A origem, destino Os pontos de influência sobre esse rio O histórico de eventos adversos daquele município Então quais anos que aconteceram enchentes Ou inundações, enxurradas Esse documento ele costuma ter Uma introdução mais extensa Para descrever como é esse município Quais são as áreas que tem relevo Qual é o histórico Mas ele tem a parte prática também Que são esse diagnóstico Das escolas que podem ser usadas como abrigo Das áreas que são diretamente afetadas Por algum cenário de risco Que são diversos Entre outras informações Então a gente compreende Que o plano de contingência É um documento muito relevante Para que a população se aproprie Das ações que estão previstas Pelo seu município Pela sua prefeitura Então cada município elabora O seu plano de contingência A AIDAS já havia solicitado Os planos de contingência Das áreas acompanhadas E assessoradas Na região 1 e na região 2 E a gente recebeu recentemente De algumas regiões E elas vão estar disponíveis No site da AIDAS também Algumas prefeituras Ficaram ainda de fazer o envio Então assim que a gente receber Ou que eles divulgarem no portal Que a gente vai seguir acompanhando A gente vai colocar essas informações No site da AIDAS também Para que vocês possam acompanhar Até agora no momento A gente tem os planos de contingência Do município de Betim Que foi o primeiro a ser publicado Do município de Brumadinho E também do município de Garapé E seguimos aguardando O envio dos demais planos de contingência Que nós já solicitamos Diretamente para as prefeituras E também estamos fazendo Esse monitoramento Do site Das redes das prefeituras Para caso seja disponibilizado Através desses Que a gente também consiga Levar essa informação Para a população Desses municípios Por fim Cabe destacar Que os planos de contingência Eles estão previstos Na lei 12.608 De 2012 Que institui A política nacional De proteção E defesa civil Então é algo Que as prefeituras Os municípios Eles têm de elaborar E é muito importante Que a população Faça essa fiscalização E se mantenha informada Também sobre Todas essas ações preventivas Que o município Tem que estar preparado Para realizar Então deixo aqui Meu forte abraço Para vocês Vamos seguir atentos Durante esse período De chuvas Principalmente as famílias Que estão localizadas Na área de risco E aos demais É muito importante A gente sempre relembrar A necessidade De a gente ter Uma sociedade solidária E atenta Empática ao próximo Um grande abraço Valeu Andressa Planos de contingência Os podem ser consultados No nosso site Aedasmg.org Gente, era isso Que tínhamos para hoje Chegamos ao final Do nosso programa Muito obrigado A você que ficou ligada E ficou ligado Seguimos juntos Com as forças renovadas Para mais um tempo De luta Por reparação integral Ó, temos vários programas Que registram Um pouco dessa história Estão disponíveis No YouTube E nas plataformas De áudio Como Anchor Spotify E Google Podcasts A gente se despede Ao som do Violeiro e cantador Tom Brasil Um abraço E até mais Este programa Teve produção Roteiro E apresentação De Luca Gerônimo Edição Rurian Valentino E contou com o apoio Da equipe de comunicação Da Aedas